A Polícia Rodoviária Estadual registrou o acidente que ocorreu ontem por volta das sete e meia da noite, no trevo de Mariópolis, saída para Clevelândia. Este palio Fire com placas de palmas, conduzido por Pedro Paulo da Cruz da Cimento, 49 anos, reduziu a velocidade no quebra-molas, quando foi atingido na traseira por esta blazer, com placas de espigão alto do Iguaçu, conduzida por Danilo Soares Costa, 74 anos. Com a batida, o palio atingiu um terceiro veículo, que estava à sua frente, e foi retirado antes da chegada de nossa equipe. Os socorristas de Pato Branco foram deslocados para atender as vítimas. Além do motorista, na blazer estava também o irmão dele, João Eloy Soares da Costa, 68 anos, que se feriu levemente. No palio, além do motorista, outras três pessoas se feriram. Eliane dos Santos Alves, 34 anos, e ainda Elisângela dos Santos Alves, 31 anos, e Emily Vitória dos Santos, 10 anos, sendo Elisângela e Emily mãe e filha. As vítimas foram trazidas para casas hospitalares em Pato Branco. O que foi Got Ito Branco?